Música Cadê a música de Natal? Feliz Natal! A gente já começa a dar Feliz Natal uma semana antes, minha gente. Porque Natal é uma época tão boa de se viver que a gente fica com esse espírito natalino aí o mês de dezembro inteiro. A gente está há seis dias do Natal, sejam todos bem-vindos. Fica com a gente comemorando esse clima alto astral. Começando esse clima alto astral. Vamos comemorar, vamos começar o programa. É assim que a gente começa aqui o nosso Agora, viu? Aproveita e vai lá na nossa página do Agora no Facebook. Curte lá a página, pode ir lá curtir. Segue também a gente lá no Instagram, arroba Programa Agora. Fica ligado você que está aí do outro lado, porque lá tem muitas promoções. E você também acompanha aqui os bastidores do nosso programa. Ainda pouquinha eu estava aqui fazendo um monte de foto com a Vanessa. Não sei se ela já postou alguma coisa. Posta lá, tá, Vanessa? Já postou uma, né? Aproveita e curte também o Instagram da Marcela Asmar, tá? Pode ir lá, arroba Marcela Asmar. A gente pode puxar a brasa para a nossa sardinha? Pode? Ah, pode mesmo, né? Eu quero agradecer a você, telespectador, do interior do Amazonas. Muito obrigada pela audiência e por acompanhar a programação da TV em TIP e da SBT. Beijos para Itamaraty, canal 11, Itapiranga, canal 13, alô Itapiranga, Japurá, canal 7. E todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias. Um grande abraço. E continua assistindo a nossa programação, viu? Porque se você quiser mandar sua denúncia, denúncia do município, foto, vídeo, reclamação, aqui na capital também pode. Atenção região metropolitana, manda sua reclamação, manda seu recado, manda seu vídeo. Pode reclamar à vontade que a gente está aqui é para isso. 994-21-7147. Esse é o nosso WhatsApp, que a gente sempre recebe um vídeo, uma reclamação. Choveu muito na cidade essa madrugada e tem muita chuva também caindo na cidade, aqui no nosso município, na capital. Lembrando que ainda há pouquinho estava um toró danado aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui onde fica a TV em Tempo. E deu uma aliviada agora que a gente está ouvindo, mas o tempo ainda está fechado. Então você que mora nas zonas norte, leste, zona centro-sul, zona sul, tem reclamação, tem vídeo, pode mandar para o nosso WhatsApp que a gente está aqui para receber você que está aí do outro lado e fazer essa reclamação. Nós somos a sua voz. Pode falar, que a gente cala a boca aqui para falar o que é para falar para você. A gente cala a boca e coloca a sua voz aqui no ar, viu? Pelo nosso WhatsApp. Lembrando que você também pode ligar para o 3307-2950 e participar do nosso agroneado. Maurício se vira, né Maurício? Maurício só é maguinho, né Maurício? Mas você se vira, né Maurício? Olha, a gente tem hoje um super kit da Três Elefantes. É um kit lá da Três Elefantes. Você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ok? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Essa loja lá do Vieraldos, né? Essa loja que você está acompanhando, olha, Ruby Rose, Vult, Primer, tem cílios de todos os tamanhos, de todos os modelos para você. Fica lá no Vieraldes Mall, lá na Avenida Rio Mar. Tem kit de cílio, ó. Você não precisa ter trabalho. Você pode passar glam o Ano Novo e o Natal com os cílios lá da Três Elefantes. Lembrando você que tem amigo oculto, que é uma dica da maquiagem. É mulher da maquiagem, tá? Então fica ligado porque tem Três Elefantes. Lá na Guilherme Moreira, número 118. E também lá no Vieraldes Mall, na Avenida Rio Mar, número 429. Tem perfumes, tem maquiagem de todos os tipos. Base, primer, kit de pincéis. Tudo para você sair de lá linda. Linda, olha, eu acredito piamente que não existe, não. Todos nós somos lindos, tá? Não tem esse negócio de mulher feia, mulher feia. O que existe são as pessoas mal arrumadas. Não se cuidam, não se tratam, né? Não cuidam com carinho da aparência aí, que não precisa nem estar com muita maquiagem. É só olhar para a pessoa e falar assim, olha, ela está arrumada. Então, para ficar arrumada, você vai lá na Três Elefantes. Ah, olha aí, está vendo? Eu passei direto do nosso jornal, ó. Está aqui o nosso jornalzinho de hoje. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, ó. Nosso Jornal em Tempo de hoje, para você que está aí, ó. Já comprou o seu jornal? Começa logo o dia bem informado. São só 50 centavos o seu Jornal em Tempo e você encontra todas as notícias. Seu Jornal em Tempo, para você que está aí do outro lado. Obrigada, Maurício. Maurício está dando todas as instruções aqui. E olha, sabe o que a gente traz hoje? Mandante de chacina na compensa é preso. Lembra da chacina que aconteceu num jogo de futebol? Está aí, ó. Esse aqui, segundo a Polícia Civil, as primeiras investigações, é o responsável por aquela chacina. E ele é um dos líderes da facção criminosa da Praça 14. Só que ele não está colaborando muito, não, viu? A polícia diz, já dá as primeiras informações e diz que ele está negando o atentado, mas a polícia já informa que ele teve sim participação, inclusive sendo o mandante da chacina que matou seis pessoas e deixou outras nove feridas. E hoje está fazendo sete dias, hoje tem uma semana. No Jornal em Tempo você também encontra política, economia, cultura. E sabe o que mais que você encontra? Olha aqui, ó. Você encontra o super cupom para você acessar, para você ficar por dentro da promoção. Claro que você também encontra o seu Jornal em Tempo na versão digital, no www.portalemtempo.com.br Mas aqui a gente tem um cuponzinho para você entrar o ano de 2018 com a casa nova. Você vai entrar o ano de 2018 com o pé direito, vai entrar com a casa toda pintada, com aquele cheirinho de casa nova e toda mobiliada. Fácil participar. Você vai recortar esse cupom e vai responder a pergunta Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo? Você vai depositar os seus cupons em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja Desmonza Tinta, no iShop em São José, em um dos cinco terminais de ônibus espalhados pela cidade. Então não dorme no ponto não, vai lá, compra o seu jornal, compra vários, compra vários jornais, porque a resposta mais tocante, mais comovente, a gente vai mostrar aqui no nosso programa. Fica ligado que a promoção vai ser até o dia 31 de dezembro, já está acabando, e o resultado vai ser divulgado no dia 15 de janeiro aqui no nosso programa agora. 15 de janeiro de 2018, a gente já começa janeiro com muita alegria, com muita festa aqui pelo programa agora. Lembrando que você que está aí do outro lado pode acompanhar todas as notícias, pode ficar por dentro com os cupons, participar dessa super promoção, e essa promoção é uma realização da Rádio Nativa FM, na sintonia 95.1 e Jornal em Tempo. Ligado você que está aí do outro lado, está ligado? Então liga para a gente, 11 horas e 1 minutinho, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Bora trazer agora as notícias do que hoje a gente preparou para você, viu? Fica ligado nas notícias de hoje. Chacina na compensa, mandante da chacina que deixou 6 mortos e 9 feridos, é preso pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E o suspeito é apontado como um dos líderes do tráfico na Praça 14 de janeiro. Lembrando que a Praça 14 tem vivido esse ano um ano bem complicado, já teve alguns homicídios lá, e nessa disputa de ponto por tráfico de drogas, essa rivalidade de facções criminosas, e esse é mais um resultado. A gente vai trazer para você. Vamos trazer também brutalidade. Homem de 29 anos é morto com golpes de martelo. Depois de uma briga em via pública, foi na tarde dessa segunda-feira, no mutirão. Golpes de martelo, isso é brutalidade, minha gente. Qual foi o motivo dessa briga? Nada justifica, não tem motivo que justifique matar uma pessoa martelada. Não tem motivo. É destaque de polícia. É raiva, é ira, é ódio. Sabe? Eu não sei explicar o que é isso. A que ponto que o ser humano chega? A que ponto que o ser humano não controla suas emoções, e é tomado de rancor, de ódio, de ira, e mata outro a martelado. Olha os familiares aí chorando, desesperados, né? A gente vai trazer também, homem de 43 anos é preso, suspeito de estuprar uma menina. De tentar estuprar uma menina de 10 anos em um dos apartamentos do Viver Melhor, na zona norte da capital. Olha quem é o cidadão. Olha aí o cidadão. Ele pegou a garota, levou para um dos apartamentos lá do Viver Melhor. Na hora que ele ia molestar a criança, os familiares conseguiram atrapalhar. A mãe chegou lá e ele não molestou a criança. Então ele foi preso, está nesse momento lá detido na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. E vai responder processo penal, tentativa de estupro. A gente vai trazer também operação em postos de combustíveis. E PEM Manaus conta com o apoio do IPEM de São Paulo. E os órgãos investigam fraudes no sistema eletrônico. Gasolina caríssima. Gasolina, se eu não me engano, em alguns postos de combustíveis. A gente encontra a gasolina a R$ 3,69, R$ 3,70. Então quer dizer, está bem cara. A gasolina está caríssima. E a gente não pode, além de pagar caro por um produto, ainda correr o risco de ser enganado. É destaque que a gente vai trazer direito do consumidor. Defesa do consumidor que a gente traz aqui no nosso programa da comunidade. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa que já começou. Vamos lá trazer notícias de rematrícula para você que está aí do outro lado, para os pais de alunos. Os pais dos alunos da rede pública precisam ficar atentos ao calendário de matrículas. Porque já começou a rematrícula da rede pública. Fica ligado. O prazo para a rematrícula vai até o dia 29 de dezembro. Os pais ou responsáveis podem fazer isso nas escolas onde os alunos estudam. As secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, orientam o seguinte. É preciso evitar fila e muitos dos serviços podem ser feitos pela internet. Bom, agora vamos dar uma olhada no calendário. Como estão os prazos? A transferência por reordenamento pode ser feita nos dias 2 e 3 de janeiro. No dia 10 de janeiro, a transferência na rede estadual. Nos dias 11 e 12 de janeiro, a matrícula de novos alunos. E no período de 13 a 18 de janeiro, os alunos novos de outras redes podem ser matriculados. A partir do dia 19 de janeiro, é a vez dos retardatários. Dúvidas podem ser tiradas no matriculas.am.gov.br e pelo aplicativo Matrículas Amazonas. Lembrando vocês que estão aí do outro lado, que tem aí o seu celular, tem o seu aplicativo no telefone, tem pacote de dados pra poder acessar as redes sociais, tem pacote de dados pra poder conversar no WhatsApp, então tem que ter pacote de dados também pra fazer a matrícula. Todo esse procedimento mostrado agora aqui pela Marquise Pereira é pela internet. Inclusive as datas também devem ser obedecidas e precisam acontecer pela internet. Enche a tela com o site, por favor. Esse aí é o aplicativo que você confere, né? Como é que é o aplicativo pra você identificar lá na sua loja virtual. Baixa o aplicativo, que obviamente é gratuito, aplicativo de matrícula e de matrículas. E você que tá aí do outro lado não precisa ficar em fila. Acabou, não tem esse negócio de ficar na fila, pegando sol, pegando chuva nesse período do ano, não. Tem que fazer todo esse procedimento, respeitando essas datas que a Marquise trouxe nessa reportagem, é pela internet. Então, vai a uma lan house, vai até a casa de um colega, de um amigo que tem a internet, pega o celular, que tem lá um pacotinho de dados, mesmo que seja um simples, mas você pega o pacote de dados do celular, já faz uso ali pra poder fazer a matrícula dos seus filhos. Porque com o advento da internet, das redes sociais, com o advento dessa facilidade que nós podemos usufruir do século XXI, não tem mais por que ninguém ficar em fila. Então, é só obedecer direitinho aí o calendário, seguir direitinho aí as regras, não deixar pra última hora, porque aí o sistema vai ficar congestionado, não vai conseguir baixar, não vai conseguir efetivar a matrícula, não vai conseguir nada disso. Então, é importante o quê? Respeitar as datas e nunca deixar pra última hora. Porque quando deixa pra última hora, todo mundo deixa pra última hora ao mesmo tempo, sobrecarrega o sistema, ele fica travando, não consegue enviar as informações, e aí você vai ficar no prejuízo e a criança ou os adolescentes que estão em idade escolar e estão estudando, vão ficar sem a matrícula e sem a rematrícula. 11 horas e 7 minutos, chegou aquela hora que a gente conversa com você que tá aí do outro lado? Chegou aquela hora em que o programa da comunidade vira voz na comunidade? Chegou a hora de falar da sua vida. Você que é morador da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Oeste, Chegou a hora da comunidade. Chegou aquela hora que a gente reclama, chegou aquela hora que a Márcia fica chata, Chegou aquela hora que toda a equipe do programa da comunidade gosta. Porque se tá errado, a gente tem que dizer. E chegou aquela hora que a gente traz o recado dos moradores. Moradores pedem a reforma de uma ponte que serve de acesso para estudantes de quatro escolas próximas à rua Rio Negro. Ontem nós tratamos desse assunto aqui, mostramos algumas imagens pra você, e a gente viu que tem estudante que faz acrobacia. E faz malabarismo também. Porque pra poder atravessar a ponte do jeito que eles atravessam, tem que equilibrar aqui a mochila, tem que segurar do lado o livro, tem que se agarrar do outro lado ali no corrimão ali da ponte. Então faz equilibrismo, faz acrobacia, faz um monte de arte. Vira artista pra poder atravessar a ponte que não tem chão, né? A ponte não tem assoalho não. A ponte não tem assoalho não. É um absurdo, a gente viu algumas imagens aqui, é inacreditável essa ponte. E é uma ponte que liga quatro escolas. Quem foi lá conferir foi o Alisson Mota, e é ele que traz esse detalhe aqui na tela do nosso programa da comunidade. A denúncia da comunidade, a sua denúncia, agora aqui na tela. Pois é, o programa agora, mais uma vez, atendendo o chamado da comunidade. Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na Rua Rio Negro, no bairro Novo Reino, na zona leste de Manaus. E aqui, os moradores há pelo menos quatro meses têm enfrentado uma série de problemas de infraestrutura. O Igarapé, o Hip Rap, que corta a Rua Rio Negro, está completamente cheio de lixo, mato alto, a ponte, que faz a ligação de um lado do Hip Rap para o outro, está sem condições nenhuma de ser utilizada pelos moradores aqui da área. Há pelo menos quatro meses, eles vêm enfrentando essa situação. A ponte dá acesso a várias escolas dos dois lados da rua. Muitas crianças utilizam aqui como passagem moradores também, trabalhadores. Então, realmente, fica uma situação complicada para os moradores. A gente vai conversar um pouquinho com uma moradora antiga aqui da Rua Rio Negro. Ela já vive aqui há pelo menos dez anos. É a dona Alexandra. E ela enfrenta todos os dias os mesmos problemas. Dona Alexandra, qual que é o maior problema aqui para o morador da Rua Rio Negro? É a ponte, a sujeira? É tudo junto, a sujeira, a ponte. Essa ponte é utilizada por quatro escolas. Os alunos, quando não passam, passam tudo atrepado, correm até risco de caírem e se machucar na ponte. E o garapé, quando alaga, transborda, ele alaga, alaga a maioria das casas aqui. E como a ponte está, sai levando o resto da madeira e na última lagacela levou tudo. Não ficou nenhuma. Agora, dona Alexandra, eu estou vendo que no Hip Rap inteiro só tem duas pontes. Então, quem vem aqui da avenida principal e quer atravessar para o outro lado, e não quer se arriscar aqui, né, na ponte que está totalmente sem condições, ele tem que andar até quase o fim da Rua Rio Negro para tentar usar a outra ponte. É isso que também não está em excelentes condições. Também não, a de lá também não está em excelentes condições. Ou você atravessa até o final ou você enfrenta ali a principal com os carros, para poder utilizar o outro lado. Agora, dona Alexandra, quando chove aqui a situação fica pior? Ih, fica precário. Onde a gente está fica repleto de água, fica cheio. A rua toda alaga, entende? Eles fizeram limpeza, só que eles só fazem limpeza de tirar o lixo. Eles poderiam fazer escavamento para alargar, né, afundar o garapé, que aí não alagaria. Só que, no caso, eles só fazem tirar o lixo da beirada e de semi-pronto. Tá certo, dona Alexandra, muito obrigado. Agora, outra situação ruim aqui para os moradores é na hora de levar as crianças para a escola. Aqui no entorno da rua Rio Negro existem quatro escolas, todos os dias pais, e os próprios alunos se arriscam atravessando aqui essa ponte. A gente vai conversar com um outro morador que já é um idoso, ele vive aqui há pelo menos 12 anos, é o seu José Carlos. Todos os dias ele tem que levar os netos para a escola e enfrenta essa situação da ponte. Seu José, é complicado na hora de levar os netos para a escola. Muito complicado, muito complicado, porque devido à situação da ponte, como vocês estão vendo, tá precária. Aqui, essa daqui, aquela lá da frente, a gente não pode passar aqui, tem que andar até lá, a outra também não tá boa também. Por isso a gente tem que, como a dona Alexandra, a gente tem que se arriscar no meio dos carros para ir por lá, para vir até o colégio. E vice-versa, tem colégio aqui, tem colégio do outro lado. E a gente, com a situação que eu ando também, né, que eu tenho deficiência, e não tenho condições de estar atravessando assim, não tem como. Aí a gente quer uma, uma, um clube prefeitura com o mais carinho aqui para nós, né, que é a nossa comunidade. E dividir as crianças, mais as crianças que passam aqui, como é que a criança vai passar aqui para o colégio, né? Isso é difícil, muito difícil. Agora, seu José, eu tô vendo que tá bastante suja aqui, né, na parte de cima do hip-rap, a rua tá cheia de buracos. Então, é uma série de problemas aqui na rua Rio Negro que vocês aguardam uma solução. Aqui já foi limpo uma vez aqui, foi uma, duas, três vezes aqui, mas falta eles aprofundar o garapé para poder a água correr melhor, porque quando que é uma chuva mais ou menos alterada como cai hoje, a água vem até o meio da pista aqui, não tem condições de passar nada aí, levantar mais essa ponte, porque a água vem, leva tudo, tem que ser uma ponte mais resistente, né? Essa daqui, olha como é que tá a situação, toda corruída, não presta mais, não adianta mais. Deu certo, seu José, obrigado pelas informações. Então, como você aí de casa viu a situação dos moradores aqui da rua Rio Negro, são vários problemas, falta de infraestrutura na rua, né, lixo, falta de construção de um hip-rap melhor, porque esse já está sem condições, toda vez que chove, os moradores reclamam que alagam, as casas alagam, então realmente fica uma situação muito difícil para quem vive aqui na rua Rio Negro. O problema principal, a gente já viu, é a ponte, né, que é utilizada para a travessia dos alunos aqui de pelo menos quatro escolas aqui no entorno da rua Rio Negro. Então, mais uma vez, o programa da comunidade veio até a comunidade, atendeu o chamado e agora os moradores aguardam uma solução dos órgãos responsáveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Muita gente, olha, é muito complicado a gente falar. O estado do Amazonas, ele é um estado, como todos os outros estados do nosso país, com características peculiares. Ele é diferente. Ele é um estado que os municípios são muito longe da capital, todos os municípios, com exceção da região metropolitana que a gente consegue de carro, que Iranduba é bem aqui do lado, em Manacapuru, mas a gente vê um acesso aos nossos municípios bem complicado. E, principalmente, a característica da nossa capital, da nossa cidade. Manaus é toda entrecortada por igarapés. Então, ao contrário do que a gente vê em outras zonas do nosso, em outras regiões do nosso país, aqui no estado do Amazonas, essencialmente aqui na capital, como a gente vê e como a gente sempre traz, é imprecedível que nós tenhamos pontes para que as pessoas, para que a população possa cortar caminho e chegar mais rápido ao local que elas querem chegar. Nós estamos trazendo aqui para vocês, olha a gravidade dessa situação. São quatro escolas, são alunos de quatro escolas que têm que atravessar todos os dias essa ponte. Ponte não, é uma corda que não é bamba, né? É mais ou menos por aí. A pessoa tem que ficar sem equilíbrio, é uma carcaça de ponte, é um resto de ponte, um sei lá o que é isso aí. Então, a gente está trazendo para você uma situação que não tem condições de permanecer. E olha, é fácil resolver isso. A estrutura de ferro está toda montada. É só ter um pouco de boa vontade. É só ter um pouco de boa vontade para fazer alguns remendos e reparar essa ponte. Não tem que começar do zero. Há exemplos de pontes que nós já trouxemos aqui e que a Semif teve que começar do zero para fazer uma ponte porque tinha caído. Por exemplo, a ponte lá da Betânia, que eu fui lá cobrir uma vez, a ponte do Peixe, que ela foi derrubada toda, era toda em madeira e a ponte caiu por completo. Ela teve que fazer toda, refazer toda a estrutura da ponte. Então, a gente está trazendo uma ponte que ela tem condições de ser reparada com muito menos custo para a Prefeitura e com muito menos tempo e resolver logo o problema dessas comunidades. A gente manteve contato com a Semif e, segundo a Semif, a demanda foi encaminhada ao Distrito de Obras responsável pela área para ser inserido na programação com urgência. Essa é a palavra. Urgência. Porque quem está passando a dificuldade, quem está passando o aperreio, não tem condições de esperar. Nós que estamos numa situação confortável, que podemos chegar direitinho à nossa casa, e aos nossos destinos, ao nosso trabalho, ao cursinho que a gente faz, a gente não tem urgência. A gente não tem urgência. Quem tem urgência são essas crianças e os pais dessas crianças, porque a criança acha logo que é aventura. Ah, eu vou atravessar aquela ponte ali, não tem chão, não tem assoalho, mas é aventura. Eu vou me aventurar. Vamos ver quem atravessa mais rápido. E os pais ficam em casa com o coração na mão, nervosos, com medo do filho cair de uma ponte dessa e se machucar. Então, eles têm urgência. Urgência. Cadê a música do Diana Jones que o Ricardo estava colocando aqui? O Ricardo estava colocando a música do Harrison Ford em Diana Jones? E o Templo da Perdição? Indiana Jones e o Templo da Perdição? Né? Está todo mundo assim, né? Só falta um chicote. Só falta um chicote, né? É, tem um trecho mesmo que ele atravessou a ponte e a ponte se arrebenta toda. Está igualzinha, né? A sorte é que essa ponte aqui da Rua Rio Mais, tá? É de ferro. No Indiana Jones não é. Mas nós já mostramos aqui ponte toda caída. Igualzinho do Indiana Jones se não for pior. Porque Indiana Jones ainda é treinado para atravessar uma ponte dessa. Essas crianças inocentes não têm que ser treinadas para atravessar a ponte. Elas têm que ser treinadas para aprender matemática, português, física, estudar, para poder se formar e no futuro virarem engenheiros para poder fazer a ponte mais rápido. É isso que tem que acontecer. Olha só, você que tem de outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá que tem recado do Valdir aqui na tela. Muda de assunto, né? E vamos trazer recado de qualidade de vida do Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do Hipermeno. Veja agora por que todo mundo toma Hipermeno. Eu estive lá no bairro Horizonte, na cidade de Macapá. Veja como o seu Raimundo recebeu o Hipermeno. Depois que ele pediu, veja como ele recebeu o Hipermeno. Com muita fé. Suspendi a vida assim, pai, assim, eu digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é tu. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas. Varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais, caiu. Está tudo limpinho? Não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé tem que ser viva. Então eu comprei o Hipermeno porque é a fé com obra. Esse meu braço ficava muito durmente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite. E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, acabou o problema do braço. Nunca mais senti nada. O Hipermeno é Deus no céu e Ele na terra. Compre agora o seu Hipermeno. Ele não está à venda em nenhuma farmácia. A loja do Hipermeno aqui em Manaus fica na Floriano Peixoto 233, pertinho do Rodway. Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas se preferir, você pode ligar agora e o motoboy leva na sua casa. 99430-4646. Tire uma foto agora do telefone, mande um WhatsApp, faça o seu pedido, receba ele em sua casa. 99430-4646. E olha, sabe o que é mais interessante do Hipermeno? É que a gente vê clientes do Valdir que vão do sagrado ao profano. Dia desse tinha uma dançando quadradinho de oito até embaixo. Aí hoje já está outro fazendo citação da Bíblia. É assim mesmo, porque Deus está em todo lugar, né? Onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. Então Deus está em todo lugar, dançando quadradinho de oito, não dançando. O que importa é que você esteja com o coração elevado a Deus, né? Vamos lá falar em maquiagem. Porque nesse fim de ano, no Natal e Ano Novo, você não tem que ficar mal arrumada, com o cabelo desgrenhado. Sei que vai estar na cozinha, porque eu vou dar um jeito de fazer meu bacalhau ao Zé do Pipo. Mas depois que eu fizer o bacalhau, eu vou lá me ajeitar linda com os produtos da Três Elefantes. E tem dois lugares a Três Elefantes, tá? Tem Três Elefantes lá no Vieira Alves Mall e também tem Três Elefantes lá no centro da cidade, na Guilherme Moreira. Então fica ligado você que tem do outro lado e nada de dormir no ponto. E pra você que é telespectador do nosso programa da comunidade, tem Três Elefantes pra você também? Você liga 3307-3950 e leva um super kit da Três Elefantes pra casa. Então fica atento aí, porque só quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Dado o recado. Então liga pra cá, 3307-3950. A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você a operação em postos de combustíveis. O IPEM Manaus se junta com o IPEM de São Paulo, que investigam fraudes no sistema eletrônico em postos de combustíveis. É já já, não sai daí não. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti